Música 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 Vivendo em meia guerra só que ultimamente eu busco a paz, ora os chapéuzinhos de pescador e as mentirais também são iguais Na verdade tá ligado que eu chego e mando além as mentirais são iguais de um pescador até mesmo com não ser rima bem Então entendo que é assim, falas mesmo de rima bem o chapéu pescador virou um frijo nem tudo que vai volta bem então entendo que é assim, tu pra mim não és ninguém Porque entendo que em rimas o requisito tu estás sem Só que agora eu falo isso perante o povo É igual um frismo e vai e volta Você me deu um soco e eu devolvo em dobro É, é isso mesmo, por isso que eu chego Agora só um detalhe, você devolveu Mandou uma rima, só que eu devolvi punchline Falhaço, então te digo, já estou a interagir Tu não devolveste foi o caralho Porque o meu soco pôs-te a dormir Então entendo que é assim Que agora o sangue já te rama O meu sangue pôs-te a dormir e eu oficito a cama Só que presta atenção que você não é o meu inimigo Muito menos o meu amigo Na verdade nem me importo contigo Esse é o problema, tá ligado mano Que o rap é o meu abrigo Então bota mesmo pra dormir Porque se eu não dormir você tá fudido Não me importo contigo Mas eu já sou eficiente Porque mesmo que sejas conhecido Fui do caso a respeitar toda a gente Então entendo que é assim Tu já sabes que é com conceito Porque eu volto por a dormir Mas leva como sinal de respeito Só que deixa eu te falar A sua rima que não presta Realmente eu tô na guerra Não respeito ninguém É um tiro na testa E se foda, tá ligado Que eu chego bolado Eu trago essência Pau no cu da presidência Porque aqui tem que ter sobrevivência Sobrevivência, sinceramente Agora aqui falta de licença Sobrevivente, então entendo Que de ti não tem licença Então entendo E é assim Que o teu rap tá em decadência Porque aqui não é o meu... Ah, desculpa Mata ele caralho, então entendo que é proeza Mata mesmo ele caralho, então isso é com certeza Então entendo que é assim Que isso agora é com poder Porque aí mata e é um caralho Isso é o que eu vou fazer É Vai fazer, então deixa eu te explicar Você não vai fazer, no máximo eu deixo você tentar É E é isso mesmo, tá ligado? Tá ligado aqui? Deixa eu te explicar Então bota meu nome semana que vem Manda esse pau no que eu vim buscar Não, sinceramente é que o teu sangue tu já trama Mas não é a semana que vem Mete meu nome pra todas as semanas Porque é sim Entendo Que eu sou eficiente É todas as semanas que sou MC consistente É Por isso que eu chego na época ou na batida Infelizmente hoje em dia não vivo das minhas rimas Por isso que eu chego bem bolado pra rima vagabunda Porque eu tô trabalhando de segunda a segunda De segunda a segunda Mas pra mim isso é cínico Rap não mexe na cadeira Mas acredita que é espírito Tão intenso que é assim Agora se arrasta Enche-me o espírito E isso pra mim já basta Já basta por isso que eu logo bato palma Então você Vê se você paga as contas com a da alma Ô filha da puta Por isso eu chego Sem caô E vê se o espírito hoje as contas pagou Tempo, ô Tempo Assustem Assustem, barulho 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 pra alguém Barulho pra ponto Vamos pro terceiro Dois mais um Dois mais um Dois mais um Chum Pra alguém Chum Curum Eu perdi todos e pouparam Todas Esses cazzomimós Resaltos duas Então avisa os vagabundos, caja a fuga no caninho. Mata esse gajo do Drill, então avisa os vagabundos, caja a fuga no caninho. Mata esse gajo do Drill, mata esse gajo do Drill e vem no Oh. Batei carai, batei carai, universo carai, universo carai. Você está todas as semanas aqui, só que isso é um atalho, já que está todas as semanas, todos os dias, procure um trabalho. E é isso mesmo, tá ligado? Isso aqui é sem escudo. Até porque, isso que move teu futuro. Calma, que é assim, que agora lava a caravana. Porque caso tu não saibas, as rodas são ao fim de semana. Porque então entendo que é assim, que foi na sexta. Porque caso não saibas em Portugal, lá trabalhos de segunda a sexta. Por isso agora, acho que é a minha culpa. É final de semana, realmente, porra, meu patrão, então é um filha da puta. Bagulho é doido e na moral, porque eu estou recebendo pior do que no Brasil e não estou ganhando nem em real. Não entendo que é assim, sabes que agora eu já que foto, patrão não é filho da puta. Filho da puta são os patrões todos. Não entendo que é assim, sabes que estás a interar. Porque os direitos são todos para ele e a nós só nos querem roubar. Sabe por isso que eu chego, bem bolado, na levada. Então eu vou abrir minha empresa e deixar você limpar na minha privada. Vai te dar uma moral, porque eu sou um patrão muito legal e genial. E quando for o final de semana, na batalha o puto vai vir tomar pau. Não entendo que é assim, sabes que de ti faço troça. Porque vou limpar a tua casa de banho, aquela merda tem que limpar de broca. Então entendo que é assim, tu aqui nem das trabalho, tem que limpar aquela merda de broca. Porque tu és de um porco do caralho. Apulhador, tá ligado que eu chego a todo momento com uma broca igual a sua prima, que pediu três pênis ao mesmo tempo, bem vindo. E não impede, caralho, ela comprou um plug-anal com LED. És mentiroso, sabes que aqui, neste momento já te finto. A minha prima nunca pedia três pirocas, eu já havia pedido cinco. Que sim, sabes que agora te chegas aos pés. Mas olha, a tua mãe, eu já havia pedido dez. Não é bom, não é bom. Está muito boa. Ok, barulho para caer. Barulho para puto. Puto, campeão. Barulho para caer, caralho. Fulho doido. Barulho para caer. 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 Barulho para caer.